E aí pessoal, tudo bom? Tô aqui num compromisso e me deu vontade de bater um papo com vocês aqui falando de um assunto muito atual e de uma situação que tem acontecido recorrente, de forma recorrente e recentemente a gente percebeu isso, que é a deficiência do marketing das montadoras, das marcas de motos em específico de motos. A deficiência em perceber o consumidor. E isso aqui é uma crítica construtiva, é um vídeo que eu tô fazendo de forma construtiva, meu intuito não é ofender os departamentos de marketing ou os gerentes ou diretores de marketing o que é que seja, ou os CEOs, country managers, diretores das montadoras, mas quem se sentir ofendido vá pro inferno eu não ligo. Mas a situação é a seguinte, é complicado né, vocês montadoras, e esse é um papo que eu quero ter com você com você, espectador que tá assistindo, mas principalmente com os departamentos de marketing os diretores, se isso cair na mão de algum diretor, né? E se você ficar chateadinho porque tá me assistindo, é porque a carapuça serviu, tá? E se você se irrita com o meu jeito de falar, releve, é meu jeito de falar, tá bom? Mas ó, o público, é pra você aí, do departamento de marketing, diretor, etc. O público, ele pensa diferente de vocês, o público, o consumidor, ele pensa completamente de vocês completamente diferente de vocês, porque vocês não estão conseguindo captar o que o consumidor quer o que o consumidor deseja aqui no Brasil em específico Eu vou dar um exemplo da Bajad, primeiro, né? A Bajad, ela chegou aqui no Brasil, quer dizer, ainda não chegou, né? Tá, 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 tá chegando E não contém ironia, tá? Não contém ironia Isso aqui Todo esse vídeo aqui não vai conter ironia A Bajad tá chegando E vocês até hoje da Bajad Não, não se posicionaram Tipo, o valor das motos, ficha técnica das motos Por mais que vocês ainda não tenham as motos homologadas Que parece, tá? Me parece que vocês ainda não tenham as motos homologadas E vocês têm que correr contra o tempo, né? Porque a homologação tem que ser feita até dezembro de 2022 Se vocês ainda não tenham a moto lá bonitinha De acordo com o Promote 5 Mas eu acredito que vocês tenham já Mas, se vocês não têm ainda uma moto homologada E vocês estão fazendo tudo a toque de caixa Por que que anunciaram? Não fizeram esse anúncio todo? Levaram biscoiteiro lá pra Índia? Levaram profissionais sérios também à Índia? E falta muita informação Isso gera, para o consumidor, insegurança E aí vem o meu vídeo Eu sou profissional de comunicação Eu sou publicitário E eu não entendo Por que que vocês continuam insistindo Em deixar o consumidor inseguro Sem passar informações de ficha técnica Ou pelo menos dizer Gente, não temos ainda uma logação Aguardem Ou o início das operações E valores Não adianta vocês ficarem criando E aí eu não sei se é proposital Ou se é um erro de vocês Ou coisas que acontecem no decorrer Que eu sei que acontecem mesmo Nesse processo de homologação E eu quero dizer que eu estou muito feliz Da vinda de vocês Badiade pra cá, pro Brasil Porque é mais um player Eu quero mais Eu quero que mais empresas venham Mas vocês não entendem Eu não sei o que que passa na cabeça de vocês Pra não fazer a leitura correta do consumidor O consumidor Ele quer informação Ele quer se sentir seguro Ele quer comprar uma moto Que ele já tem preconceito Pelo fato de ser xingling Ou indiana E vocês continuam fazendo O mais do mesmo Que acontece Deixando o brasileiro inseguro Sem informações Sem dados Sem valores E fica tudo na nuvem Fica no éter Fica muito volátil E o consumidor brasileiro Não vai engolir essa O que que ele vai fazer? Ele vai comprar binária Ele vai comprar Honda Ele vai comprar Yamaha Porque que tá lá há 50 anos Tá lá É o certo É o café com leite É o feijão com arroz Vocês estão fazendo tudo errado De novo E não sou eu Uma pessoa comum Um profissional da comunicação comum Que vai tentar ensinar vocês Alguém Sabe o que que vocês parecem? Eu não tô falando só da Bajaj não Eu vou continuar citando outras empresas Pra não parecer só que eu tô culpando a Bajaj Mas vocês parecem Aquela cadeia de comando da Rússia Sabe? Chega Tá tudo ruim E aí quando chega no Putin Tá tudo bem Mas não tá E aí Só continuando E aí Só pra fechar o da Bajaj Vocês levaram pessoas Que nunca falaram da marca Que não conversam com o público Que deseja consumir O produto de vocês E eu não tô falando por mim não Tá? Eu não faço questão do biscoito Mas vocês tinham que fazer Uma pesquisa prévia Pra saber Quem fala pra aquela bolha Que consome o produto de vocês E tudo bem Que fale Vocês levaram Portais especializados Profissionais seríssimos Jornalistas sérios Que falam de moto há anos Que tem um trabalho impecável Mas vocês também levaram pessoas Que nunca falaram do produto de vocês E pouco acreditam no produto indiano Então é mais uma falha E vocês gastaram Pra nada Não deu em nada Não converteu Não girou Mas enfim É uma opinião minha E aí falando pra Honda Não Honda Brasil Mas Honda Só pra dar mais um exemplo Da falta de conexão Do marketing Da indústria de motos Com o consumidor Aí quando eu falo da Honda Global Anunciaram Fizeram um hype Danado Falaram de design italiano Da nova Hornet E blá 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 E não mostraram a moto Não mostraram nada Mostraram um sketch Um desenho esquemático italiano Blá No final das contas A moto é mais do mesmo A moto é incrível A ficha técnica dela é boa Tem muito trouxa Que nem vai ter condição De comprar a moto Fica falando mal Não vou ter a moto Claro que você não vai ter Fica falando sem saber Mas a moto é boa A moto é inovadora sim A moto vai ter Um conjunto mecânico Incrível A moto vai ter Uma relação peso-potência Excelente Mas a Honda Pecou em não saber Se comunicar com o público De novo Não somente Com o público brasileiro Mas eu acredito Que com o público Até europeu Cagou no pau Como a gente fala Fez um hype Com o design E é Uma 500F bombada É Eu gostei do design Mas é uma 500F bombada Vocês da Honda E aí Não falando mal Da Honda Brasil Mas a Honda em si Vocês tem que admitir isso A Honda Cagou Para essa moto Fez tudo errado Não entendeu o público Mostrasse pedaços da moto Ninguém Está nem aí Do hype A galera quer ver As pessoas Geram uma expectativa E quando essa expectativa Não é alcançada E aí eu falo Para todas as marcas Quando a expectativa Do consumidor Não é alcançada Isso vira veneno Vira contra Não é legal Então Falando para todas as marcas Suzuki Que também não tem Um marketing legal Não estou falando Da equipe de marketing Em si Que eu mando meu beijo Mas eu falo no global Suzuki Brasil Eu estou falando Com os diretores Eu não estou falando Com a equipe de marketing Que eu respeito demais Principalmente da Raul Gil Suzuki Mas Para você Diretor da Suzuki Brasil JTZ Você Diretor de marketing O que quer que seja Trabalhe melhor Com o público Converse mais com o público DAFRA Faça uma desgraça De um perfil No Instagram Uma desgraça De um perfil Nas redes sociais Converse com o seu público DAFRA Né Faça com outras Com outras empresas Que estão conseguindo Se comunicar melhor Com o seu público E outras E aí eu não vou nem falar Somente Eu falei da Honda Mas assim Yamaha e Honda Estão fazendo um trabalho Brasil Yamaha e Honda Brasil Fazem o trabalho Ok É aquele trabalho De dar biscoito Para quem quer biscoito Normal Isso aí se faz Isso aí se faz Há muito tempo Os biscoiteiros Agradecem Então Mas para vocês Empresas que estão Batalhando Querendo um lugar Ao sol Que é difícil Gente Vocês vão trabalhar Com menos de 10% Do mercado Vocês estão aí Menos de 10% Do mercado Vocês estão lá Se engalfinhando Para pegar esse mercado Então trabalhem O marketing Conheçam O seu público Saibam O que seu público Quer Deseja Converse Para isso que temos Redes sociais Existem produtores De conteúdo Canais grandes Pequenos Não importa Existem os portais Televisão Rádio Conversem Com seu público Busquem O que o público De vocês Deseja E não O que vocês Acham que é melhor Porque quando vocês Buscarem O que o público Deseja Sem hype Vocês vão vender As motos de vocês Vocês vão trazer Confiança É isso que o público Brasileiro deseja De todas as marcas Fora as binárias Confiança Então Conversem mais com o público Busquem saber mais O que o público deseja Esquece o hype Esquece ficar escondendo moto Fazendo surpresinha Ninguém liga As pessoas querem Confiança Preço Credibilidade Facilidade no pagamento Formas de comprar as motos De forma acessível Com concessionários O público O público quer isso O público não quer hype Tá bom E eu faço isso Com muito respeito Mesmo com as minhas Palavras um pouco mais Sei lá Mais duras E esse é o meu jeito De falar Mas Eu desejo muito Que vocês cresçam Não as binárias Não estou falando Das binárias Estou falando Dessas outras marcas Que estão batalhando Pelos 10% Do mercado Briguem Mas briguem com Cabeça Tá COs Country managers Parem de pensar Como 50 anos atrás 40 anos atrás Busquem a informação Com o público De vocês Tá bom E lembrem-se Vou repetir As pessoas aqui no Brasil Elas querem Confiar na marca Elas querem um produto Confiável Com preço bom Elas querem saber Se vocês vão ficar Vender Ficar 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 E não vender E se picar Se picar aqui em Salvador Aqui na Bahia Embora Entendeu É isso Um desabafo Tá Eu estou vendo Que o marketing Está muito doidão As empresas De moto As fabricantes Estão muito doidonas Ou eu que sou doidão Deixa aí o comentário Galera Será que é o tio Chico Que está doidão Deixa aí o seu comentário Quero saber O que você pensa E vocês aí Da indústria Né Eu sei que está tudo difícil Eu sei Eu sei que a primeira coisa Que voa é o marketing Quando o cinto aperta Fecha o marketing Despede aí o povo do marketing Mas sem marketing Vocês não vendem Tem marca que o povo Não sabe nem o que é Tem moto que o povo Não sabe nem de onde vai Pensei nisso Tá